Neste vídeo eu vou-te dar um passo a passo daquilo que tu precisas fazer para ganhar dinheiro extra em Portugal trabalhando a partir de casa e online. E tudo isto de forma honesta. Talvez daqui a alguns meses tu sejas como o Nuno, que hoje ganha quase 2.000€ por mês como dinheiro extra, além do trabalho que ele tem a full-time, ou da Vera, que hoje ganha de mais de 1.500€ por mês com o trabalho que ela tem extra, trabalhando como gestora de tráfego. Mas o que eu te vou dar a passo a passo aqui neste vídeo pode funcionar para trabalhares como gestor de tráfego ou como em qualquer outra área. E aqui é o Luciano La Roça, eu formo há mais de 10 anos profissionais que vão trabalhar com marketing digital e se gostares deste vídeo, considera inscrever-se no canal e deixares o teu like. E agora sim, vamos ao conteúdo aqui do vídeo. Vamos falar sobre como ganhar um dinheiro extra em Portugal a part-time e sem sair de casa. E por que razão é tão importante aprender a trabalhar e a ganhar dinheiro a part-time? Em primeiro lugar, porque hoje as coisas ficaram mais caras. Então se as coisas ficaram mais caras, tu precisas de conseguir uma fonte de renda extra. Mas além disso, trabalhar no online permite com que tu possa gerir o teu próprio tempo, os teus próprios clientes e com isso também gerir o teu próprio faturamento. Eu lembro que quando eu comecei no online, uma das coisas que me frustrava no mundo offline era que eu não podia ter controle sobre o meu aumento. Naquela época eu dava aulas de tênis e eu queria ganhar mais dinheiro. Só que dando aulas de tênis presencialmente, eu não tinha muito como escalar os meus ganhos. E no online eu vi uma forma de escalar e daqui a pouco eu vou te mostrar também como é que eu fiz a minha transição de carreira. Sim, porque eu comecei também trabalhando a part-time e depois é que eu trabalhei a full-time na internet. Eu vou te mostrar nesta aula quais são os 7 passos para começar a trabalhar a part-time. Todos estes passos já foram realizados por centenas de alunos meus e eles já estão mais do que comprovados de que eles funcionam e que tu podes ser o próximo a conseguir fazê-lo. E eu fiz isto durante dois anos antes de eu mudar totalmente para o meu trabalho a full-time na internet. E quando eu comecei, esta era a minha casa. Quando eu comecei a trabalhar a part-time na internet, esta era a minha casa. Mas não é esta casa aqui. Aquilo ali era a minha casa. Eu vivia naquele anexo. E naquela época eu comecei a estudar sobre como ganhar dinheiro, comecei a fazer horas extra trabalhando na internet, eu comecei com os meus blogs. Estamos a falar em 2010 e eu segui todo este passo a passo que eu vou te mostrar e hoje, em pouco mais de 10 anos, financeiramente eu já sou independente, ou seja, eu já consigo viver dos meus rendimentos fora do trabalho e com isso esta liberdade foi conseguida começando a part-time. Eu quero que daqui a uns anos sejas tu o Luciano que começou a part-time e hoje tem a sua independência financeira. Mas antes de eu começar nos 7 passos, deixa-me esclarecer algumas dúvidas que são muito comuns na hora de se trabalhar a part-time. A primeira delas é, Luciano, eu até quero trabalhar a part-time, mas se eu não conseguir dar conta, o que é que eu faço? Bem, se não conseguires dar conta, desistes de trabalhar a part-time. Simples assim. O que não pode acontecer é tu nem dares a chance de tentar. Hoje no digital, se tu começas a trabalhar numa profissão, tu podes conseguir os teus primeiros clientes, podes começar a ganhar dinheiro a part-time. E se tu vires que em algum momento, tu não te adaptas, não gostas, não aguentas o ritmo que é necessário para ter um trabalho a full-time e ganhar dinheiro a part-time, podes simplesmente dizer para os seus clientes o seguinte, olha, eu gosto muito de trabalhar contigo, mas eu não vou continuar a trabalhar nesta área e por isso daqui a umas semanas ou daqui a uns meses, vamos encerrar, vou encerrar aqui os meus serviços contigo. Pronto, é isto. Simples. No digital não há toda aquela burocracia ou toda aquela coisa de que, ai, se eu abandonar a empresa, o que é que eles vão falar de mim? O mundo é muito mais fluido e é muito mais tranquilo no digital. Então não há essa preocupação. O que eu recomendo é que vai, testa, vê se consegues e se deres conta, ótimo, ganhaste uma nova possibilidade. Se não conseguiste, ótimo, voltas só ao teu trabalho a full-time. Não vale a pena ficar tão preocupado ou preocupada com isso. Luciano, as pessoas no online contratam mesmo sabendo que eu tenho outro emprego a full-time? Sim. Eu, por exemplo, quando as pessoas trabalham comigo, eu não fico preocupado com as horas, a quantidade de horas que eles trabalham. Para quem não sabe, hoje temos na empresa quase 20 pessoas e essas 20 pessoas nós não temos um único escritório. Então todas trabalham de forma remota. E, na realidade, eu não quero muito saber quantas horas elas trabalham. Eu quero saber que elas me entreguem as tarefas e aquilo que foi combinado entre nós. Então, mesmo que tu tenhas um outro trabalho, não é por isso que as empresas vão deixar de te contratar. Luciano, tem como ter algo a part-time e manter o meu estilo de vida? É que eu já digo que não. Se tu tens um trabalho a full-time e queres começar outro a part-time, tu vais ter que tirar isto de algum lado. Seja dos teus jogos de futebol, seja das tuas séries, seja dos jantares com os amigos, seja nos teus momentos de Playstation, vais ter que pagar o preço. E esta é a razão por existir muitas oportunidades na internet. Existem hoje pessoas que ganham mais no part-time na internet do que muitas pessoas ganham no full-time trabalho, no trabalho delas. E eu dei exemplo aqui, alguns dos vossos exemplos, mas tem um outro exemplo, o exemplo do Otávio, que hoje tem 14 clientes a part-time. Então, ele tem um trabalho das 9 às 17 e ele tem 14 clientes a part-time. Obviamente, o trabalho dele das 9 às 17 permite que ele tenha acesso ao computador e com isso ele consegue fazer algumas coisas desses 14 clientes. O Otávio trabalha bastante, mas ele tem 14 clientes a mais. Ele ganha mais dos 14 clientes do que ele ganha do trabalho a full-time. Há o caso da Isabel também. Ela tem o trabalho dela a full-time e ela ganha mais com a agência que ela criou a part-time, com mais de 30 clientes. Aí já estamos a falar de uma agência, já é um caso um pouco mais complexo. Mas isto só para te mostrar que quem quer fazer isto vai ter que pagar o preço. Depois, tanto o Otávio como a Isabel, como o Nuno, como a Vera, podem decidir abandonar o seu emprego a full-time e com isso passarem a trabalhar a full-time naquele emprego que começou como part-time. Eu mesmo fiz isso. Eu comecei um blog a part-time passado dois anos, eu estava a trabalhar no meu blog a full-time. Só que eu tive que pagar o preço. Não adianta. E por isso é que existem tantas oportunidades e poucas pessoas aproveitam, porque a maioria das pessoas não está disposta a pagar o preço. Então, se tu queres trabalhar a part-time e achas que vais continuar a ter o mesmo estilo de vida, eu lamento algumas coisas que vais ter que cortar. Luciana, vou precisar de migrar da profissão em algum momento? Ou seja, se eu começar a part-time vai haver ali algum momento que eu tenho que fazer a migração da profissão? Não. Não é necessário. Tu podes te manter. Apesar de que eu acho extremamente difícil conseguir durante muitos anos manter um ritmo de um trabalho a full-time e de um trabalho a part-time. E além disso, vai chegar uma hora que tu vais querer aproveitar também um pouco desse dinheiro que tu colheste e dessa vida que estás a construir. É possível? É. É obrigatório mudar o part-time de ser full-time? Não é. Vais conseguir manter durante muitos anos? Eu acho muito difícil. Aí é uma escolha bastante pessoal. Tiradas as dúvidas mais comuns, vamos falar aqui sobre os sete passos. Em primeiro lugar, se tu queres trabalhar online, a part-time e sem sair de casa, o primeiro passo é tu escolheres uma profissão. E eu recomendo que tu comeces trabalhando numa profissão e não vendendo produtos físicos. Porquê? Porque é muito mais fácil começar numa profissão. Produtos físicos exigem um atendimento ao cliente quase o dia inteiro. Exigem com que tu vás, por exemplo, levar aos correios esses mesmos produtos. E é muito mais difícil tu, por exemplo, criares um e-commerce do que começares a prestar serviço como gestor de tráfego. Inclusive, se tu queres começar como gestor de tráfego, na descrição deste vídeo tem uma masterclass que eu te ensino como é que tu começas como gestor de tráfego. Mas é muito mais difícil tu começares vendendo produtos. É muito mais fácil tu começares vendendo serviços. Então, o primeiro passo é escolher uma profissão. Mas não pode ser uma profissão qualquer, pois ela precisa permitir que consigas conciliar com o trabalho que ainda tens. Luciano, mas todas, nem todas dão? Não, algumas não dão. Por exemplo, profissão de suporte. Se tu vais prestar o serviço de suporte de, por exemplo, ficares online num chat, para quem não sabe, existe o profissional de suporte. Aquela pessoa fica nos chats a fazer atendimento. Se vais fazer esse tipo de trabalho, é bem provável que tu precise estar online para fazer esse atendimento, no horário comercial. E também é muito provável que não consigas conciliar esse atendimento com o teu trabalho a full-time que tu já tens neste momento. Então, uma das coisas que vais precisar de analisar na tua profissão é eu consigo trabalhar a part-time nesta profissão? Se sim, é uma boa profissão que pode fazer sentido para ti. A profissão de suporte de tráfego permite? A profissão de suporte de redes sociais também permite? Então, são duas profissões que tu consegues fazer a part-time. Passo número 2. Define qual curso ou mentor vai te guiar neste processo. É o seguinte, se tu tens pouco tempo, o melhor a fazer é comprar algo que vai encurtar o teu caminho. Qual é o erro número 1 das pessoas que querem começar a trabalhar a part-time online? Ah, ok. Então, eu vou procurar por vídeos aleatórios no YouTube, eu vou seguir não sei quantas pessoas no Instagram, eu vou fazer um monte de pesquisas no Google, e passada algumas semanas, ela diz-me que não consegue começar a trabalhar online a part-time porque não teve tempo de estudar as coisas. É óbvio. Há muita informação na internet. Ah, ela está organizada. Não está. Comprar um curso ou mentor, e não precisa ser o meu, podes comprar qualquer pessoa. Eu tenho uma mentoria para estudos de tráfego, mas podes comprar qualquer pessoa. Conselho que eu estou-te a dar, independentemente de tu estudares comigo ou não. Quando eu comecei no digital, praticamente não havia curso. Estamos a falar de 2010, então eu precisava de andar a pesquisar um monte de coisa. Se eu tivesse começado com um mentor ou com algum curso, eu teria crescido muito, mas muito mais rápido. E aproveita que estás numa situação financeira confortável. Porquê? Porque tu tens um emprego. Então tu podes investir num curso, podes investir numa mentoria. Então vai atrás disso para encurtar o teu caminho. Porque tu tens pouco tempo, tu não tens tempo para andar a perder a consumir conteúdo aleatório na internet. Tu precisas de rapidamente chegar alguém que responda às tuas dúvidas, alguém que te guie, alguém que te ajude. Então é muito importante que tu deixes pouco tempo, que tu procures algum local para tu aprenderes. Ter um curso vai evitar que também cometas muitos erros de principiantes. No início vais cometer muitos erros. É plenamente normal que tu cometas esses erros enquanto iniciantes. Então tu tens que evitar. E um curso vai te ajudar a evitar. Por exemplo, os nossos alunos falam muito que na mentoria, eles poupam muito tempo porque eles deixam uma dúvida no grupo de Facebook, tem equipa de suporte e ajuda. E com isso eles não perdem horas e horas no Google a procurar por alguma informação e às vezes a encontrar a informação errada. Outro ponto muito importante, a segurança de teres uma renda pode ser a tua maior armadilha. O que acontece? Há muita gente que por ter uma renda está confortável. A pessoa até quer complementar a renda, mas ela não está num extremo de necessidade. E com isso ela vai adiando iniciar uma nova profissão, ou vai adiando estudar, ou vai adiando começar um curso. Uma das coisas que eu vi após ajudar milhares de alunos é o seguinte. Geralmente, quem está numa situação de vai ou racha, ou seja, aquela pessoa que, por exemplo, investe na mentoria com os seus últimos euros, é aquela pessoa que dá mais certo. Por quê? Porque ela não tem outra solução a não ser dar certo. Então, muito cuidado para não cair na armadilha da segurança. Que é, tens um emprego, com isso vais adiando, não vais estudando e com isso também nunca mais sais do lugar. Passo número 3. Reserva o momento do teu dia para o estudo. Então, é muito importante que se tu começas a estudar a part-time, que tu sejas bem organizado. Porque é o seguinte. Não é fácil começar a part-time. Não é fácil. Então, se tu trabalha full-time, vais ter que chegar em casa, vais ter que estudar. Então, não é fácil. A minha recomendação é reserva o momento do teu dia para o estudo. Então, põe lá no teu calendário uma hora. Eu, por exemplo, quando comecei com os blogs, eu coloquei para mim que das 10h à meia-noite era sagrado o momento que eu tinha para os meus estudos. E naquela época, eu diquei bastante. E um dado curioso. Naquela época, eu tinha uma namorada. E essa namorada, ela estudava na faculdade. Eu lembro, ela terminou comigo o relacionamento. Porque ela dizia, Nossa, Luciano, não vens para as festas da faculdade. Vem aproveitar a vida. E eu, não. Eu quero estudar. Eu quero trabalhar. Eu quero aprender. Eu quero crescer. E ela, ah, não. Vem para a faculdade. Ela morava em Coimbra. Então, ela queria ir para as festas, etc. E eu disse que não. E ela, ah, parece um velho. Só queres ficar a estudar. Só queres ficar a trabalhar. Foram essas escolhas que fizeram-me crescer profissionalmente. Naquela época, inclusive, ela terminou comigo. Porque eu não ia para as festas na faculdade. E, ok, faz parte da vida. Mas a verdade é que fazer as coisas a part-time. Existe sim algum estudo. Existe sim pagar o preço de certa forma. Então, põe esse teu momento do dia para estuda. Usa alguns minutos durante a semana para estudar. Mas onde tu vais conseguir ter mais foco, muito provavelmente, é ao fim de semana. Então, ao fim de semana é que tu vais ali estudar. Estudar e focar. Muito provavelmente, aqueles fins de semana, a ver séries e séries, numa primeira fase, não vai ser possível. Porque estás a aprender uma nova opção. Então, é importante que tu tenhas essa noção. E ela vai ser bem exigente, sem dúvida nenhuma. Mas a verdade é que vocês viram, há pouco, por onde eu entrava na minha casa. Era aquele anexo por aquela janela. Então, digamos que todo este esforço, na minha percepção, valeu bastante a pena. Passo número 4. Parta para a prática o quanto antes. Não é preciso estar pronto para começar, mas precisas começar para estares pronto. Então, como muitas pessoas estão tão confortáveis financeiramente, elas também adiam muito ir para a prática. Falando na parte da gestão de tráfego, há muitas pessoas que adiam procurar clientes, criar a sua primeira campanha. Não adije. Vai para o campo de batalha o quanto antes. Cara, na teoria, só vai atrasar o teu ganho de rendimento extra. Porque uma coisa, são aquelas pessoas que querem ganhar rendimento extra. Outras, são aquelas que partem para o campo de batalha para ganhar esse rendimento extra. Então, quanto mais rápido tu partires para o campo de batalha, melhor vai ser para ti. Passo número 5. Quando fores procurar clientes, seja sempre sincero com eles. Ou seja, não escondas que aquele trabalho que tu estás a executar é a part-time. Eu vejo algumas pessoas dizem, Luciano, e se o meu cliente perguntar se eu tenho outro trabalho a full-time e ele contratou-me como freelancer, por exemplo. Diz, olha, não há problema. Diz, olha, tens um trabalho a full-time. Estás a trabalhar com ele a nível de freelancer, mas que vais ter toda a tua dedicação para o projeto dele e para que ele dê certo. É muito melhor do que tu mentires e depois tens que estar a esconder ou não vais poder publicar um story porque estás com medo que aquele teu cliente saiba. sinceridade e verdade desde o início. E dê segurança para esses clientes dizendo que darás o teu melhor. Então fala para eles, olha, ok, eu estou part-time porque eu quero mudar de carreira e eu quero que isto dê tão certo que eu vou dar o meu melhor para que eu te entregue o máximo de resultados. Pronto, aí temos uma razão suficiente para o cliente confiar em ti. Então não escondas nada, não minta. Passo número 6. Alinha com as pessoas mais próximas. Ou seja, teu marido, a tua esposa, os teus filhos, primos, pais, amigos, o que for. É muito importante que se alinhe com essas pessoas. Então tu já foste lá, já definiste a tua profissão, já definiste o teu horário para o estudo, já sabes que vais ter que pagar o preço, agora precisas de alinhar com as pessoas mais próximas. Então se vives com alguém, deixa claro que é algo temporário. Essa pessoa que está contigo, por exemplo, isto acontece muito em casais, é importante que a pessoa do teu lado te apoie nesta tua outra fase. Por quê? Porque vai ter menos tempo livre para ela. Existem pessoas que não, mas existem pessoas que precisam de mais atenção. Então se a pessoa que está contigo, é daquelas pessoas que precisam de mais atenção, alinha, diz, olha, eu vou procurar uma outra profissão part-time, por causa disto, disto, disto e daquilo. Daqui a um tempo isto vai acabar, mas para já eu preciso do teu apoio. E nesta fase, falta ali a palavra fase, precisarás de muita ajuda dessa pessoa. Então como vais ter que estudar mais tempo, sei lá, às vezes as tarefas da casa, essa pessoa tem que ajudar. Às vezes tratar dos filhos, essa pessoa vai ter que dar uma força um pouco maior. Agora, é muito importante este alinhamento, porque muitas vezes as pessoas não dão certo a part-time não é por causa da profissão, não é por causa da internet. É por falta de apoio em casa. Tem uma frase que é, o primeiro cancelamento ele começa em casa. Então às vezes tu até queres ganhar dinheiro a part-time, mas a pessoa que está contigo não te apoia. Então isto é muito perigoso, muito perigoso mesmo, porque revela vários problemas do relacionamento que até ali não existiu. Então é importante que a pessoa que está ao teu lado te apoie. E também eu recomendo que se tu queres que esse relacionamento continue, que definas determinados momentos que tu não abres mão. Ou seja, tu vais combinar com a pessoa o seguinte, olha, ok, eu vou estudar, mas olha, aquele jantarzinho romântico que nós temos ao sábado, ou aquele filme que nós gostamos de ver ao domingo à tarde, eu prometo que por mais que eu tenha gostado neste momento, nesse jantar, nesse filme, eu vou estar disponível para estar contigo. Então combina com a pessoa aqueles momentos em que tu realmente não vais estudar para poder estar com ela. Isto vai ajudar bastante a alinhar a expectativa. Porque apesar de tu queres trabalhar a part-time e estudar a part-time, também é importante que tu mantenhas o teu relacionamento, porque uma coisa não compensa a outra. Então é importante alinhar momentos de estudo com momentos que tu não abres mão de estar junto com essa pessoa que está contigo nesta transição. Passo número 7, tenha metas. Trabalhar a part-time não é algo para a vida toda. Na minha concepção, eu não recomendo que alguém tenha um trabalho a full-time, um trabalho a part-time na vida toda. Porquê? Porque isto vai ocupar o dia dela praticamente todo. É possível aguentar durante alguns meses fazendo isto? Sem dúvida nenhuma. É possível aguentar anos? Eu acho muito difícil. E não podemos esquecer que se estamos a trabalhar a part-time, era para ganhar mais algum dinheiro. Só que, quando nós começamos numa profissão como, por exemplo, é a gestão de tráfego, em que o negócio é part-time, às vezes pode render mais até do que o negócio é full-time, o que ele permite fazer a transição, é importante que tenhas a meta de que em qual momento é que tu vais fazer essa transição. É em um ano, é em dois anos, mas põe uma data para fazeres isso. Até por conta da pessoa que está contigo e da tua capacidade. Eu vi muita gente que se matou de trabalhar, mas depois, ao fim de alguns meses, estava muito mais gordo, com uma saúde muito pior e também não vale a pena. Então, pagar o preço durante um período, plenamente normal. Eu mesmo, quando eu estava nesta transição, eu cheguei a ter 94 quilos. Eu estava bem gordo. Eu cheguei a ter, inclusive, uma taquicardia por excesso de trabalho. Então, o que eu estou a trazer aqui é por experiência própria. Então, faça a transição, foca-te, vai atrás de clientes, vai atrás da prática e, em profissões como a gestão de tráfego, é possível que em alguns meses tu consigas fazer essa transição de forma bem tranquila. E tu, quais são as tuas dúvidas sobre trabalhar a part-time online? Deixa aqui que eu respondo a todos os comentários aqui no meu YouTube. E se tu quiseres aprender uma profissão que vai te permitir trabalhar a part-time, aqui nos comentários, na descrição, tens uma masterclass em que eu te mostro como é que tu começas como gestor de tráfego. Eu sou o Luciano La Roça e vejo-te em breve.